Piratinha da Mamãe, versão brasileira Telecine. Jô, chamou o Batatinha? Batatinha? Batatinha, se você quiser o café da manhã, é melhor correr. Cadê a comida? Bom dia. Escutem, descoberto tesouro pirata. Um tesouro consistindo em ouro, rubis, diamantes e outras joias foi descoberto numa pequena caverna à próxima rodovia. Centenas de pessoas passam pela caverna diariamente não imaginando que por onde estão passando há uma fortuna em pedras. Dá pra imaginar uma coisa dessas acontecendo hoje? Algumas pessoas têm muita sorte. Hum. Descoberto o tesouro dos piratas. Aposto que há uma dúzia de baús iguais a esse ao longo da costa cheios de tesouros. Basta saber onde olhar. Bom, eu já terminei. Vou andando. Então, tchau. Irmão, pode esperar pra começar, hein? É, é, é. É, é. É. Viram, é igual a caverna que está no jornal. Será que vamos achar no dólar inteiro? Um dólar inteiro? É milhões deles. Está cheio de rubis. O que é um rubi? É igual a um diamante. E o que é um diamante? É igual a um rubi. Ah, eu desisto. Vamos, pessoal. Vamos indo. Vamos lá. Puxa, eu não vou entrar aí. Por que não? Eu não vejo nada além da meia-noite. Não tem luz nenhuma. Vocês fiquem aqui. Eu vou lá em casa buscar a laverna do papai. Boa ideia, Batatinha. Batatinha, onde é que você vai com essa lanterna? Está escuro. Precisamos de luz. Onde está escuro? Na caverna. E é melhor eu correr, porque os garotos estão me esperando. Eu não quero que você entre em caverna nenhuma. É perigoso. Não dá pra saber o que pode acontecer no lugar desses. E larga essa lanterna. O seu pai disse para não tocar nela. Mãe, mas eu estou precisando da lanterna. Não discuta. Faça o que eu mandei. Pois eu vou entrar na caverna assim mesmo. Traga para o seu quarto e fique lá até aprender a obedecer. O pessoal na caverna não vai enxergar nada. O pessoal na caverna não vai enxergar nada. E aí, você vai ficar aí deitado? Ela me mandou ficar aqui. E você tem que fazer o que ela mandou? Tenho. É melhor eu ficar aqui como ela mandou. Ah. Você quer saber? É um maricas. Eu não sou maricas. Como eu posso pegar a lanterna sem ela perceber? Você é um medroso. Tem vários modos de pegar. Ela disse que pode acontecer muita coisa na caverna. A mamãe não entende nada de cavernas. Isso aí é fácil. É só pular a janela. Vamos. Vamos. Você não vai se livrar desta vez. Vai ficar nesse quarto o resto da sua vida. E aí, garoto, você é um homem ou é um rato? Eu sou um homem. Mãos à obra. É, realmente foi um longo caminho até aqui. É, mas como achamos o caminho de volta? Segura aqui. Eu já pensei em tudo. Vocês fiquem aqui. Fique aí. Eu acho que isso vai resolver. Como? É só ir desenrolando enquanto andamos. Toma, você vai levar. De onde tirou essa ideia? De George Washington. Como assim, George Washington? Foi assim que ele se guiou pelo Mississipi. Aham. Por aqui, homens. Batatinha, quem está na outra ponta deste barbante? A Jovita. Ela ainda está lá? Já vamos ver isso. Viram? Ela está lá. Para que lado fomos? Bom, para que lado George Washington iria? Ai! Agora não é hora de brincar. Vamos. Puxa, será que tem mesmo um milhão de dólares aqui? Vamos logo. Está se enrolando o cordão? Estou. Está bem. Está bem. Não podemos ir mais longe. Por que não? Porque não tem mais barbante. O que é? Está com medo de encontrar um fantasma? É. Eu aposto que vai acontecer isso. O que somos então? Homens ou ratos? Ratos. Puxa. Tome, olha. Tome. Tome. Olhe. Tome. Vem abrir! Nós estamos ricos, vamos lá! Abre! 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 E agora? O que vai acontecer, Batatinha? Nós vamos levar tudo para casa. 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 Vou botar aqui no meu chapéu. Esse aqui é bonito. Olha! Esse aqui é meu. Eu gostei de ver. Esse aqui é bonito, não é? Sim. Minha mãe disse para eu não entrar na caverna. Mas eu acho que ela estava certa. Minha mãe vai comprar um monte de coisa bonita comigo. É bonita. Eu já peguei tudo o que eu queria. Eu também. Eu também. Vamos embora. Ai, minha filha está pesada também. Onde está o final desse cordão? E agora? Como vamos sair, George Washington? Sigam-me. Aqui tem uma porta. Pode ser a saída. pode ser um caminho melhor. Mas o que será isso? Parece uma cadeira. Uma cadeira de quem? De um anão é que não é. Mas o que é isso? Parece uma pegada. Uma pegada de quem? De um anão é que não é. Alguma coisa me diz que estamos no lugar errado. Alguma coisa me diz a mesma coisa. A mim também. A mim também. que está uma pegada de quem? A sua pegada de quem? E agora? O que o George Washington vai fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cala a boca. Então cuida dele ali. Cala a boca. Cala a boca. PORQUE 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 Me solta! Flaga, é ele! Flaga! Não! Me solta! Socorro! Flaga! Vé necessário! Flaga! Batatinha! 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 Batatinha, vamos ou não vamos para a caverna? O que somos? Homens ou ratos? Música 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 Música